Olá a todos sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal hoje nós vamos retomar um tema que já foi explorado no canal mas já faz um tempo que a gente não fala que é o tema de ancoragem nosso primeiro vídeo falava de ancoragem equalizável e agora nós vamos fazer um vídeo falando de ancoragem equalizada então vamos lá bacana pessoal então começando né a gente tem aqui o compensado naval a gente tem aqui a nossa parada são dois grampos perdão são duas chapeletas já coloquei os mosquetões para a gente ganhar tempo e a ancoragem equalizada ela começa da mesma maneira que a ancoragem equalizável né então eu já passei os mosquetões já dei o tombo neles e agora eu vou passar fita né então aqui a gente tá com a fita passei a fita passei a fita vou fazer aqui o ajuste da costura eletrônica né vocês podem ver que a costura eletrônica ela tá aqui ó ela tá bem próximo aqui do mosquetão não vou nem travar né só pra gente ganhar tempo e aí qual que é a diferença diferença aqui na na ancoragem na parada equalizável eu simplesmente daria uma volta aqui num desses dois tramos entraria com mosquetão certo aqui ao invés de fazer isso nós vamos o que nós vamos fazer nós vamos buscar com a fita a direção que eu desejo equalizar lá ou para cá ou no centro ou para o outro lado né então eu vou buscar a direção que eu desejo equalizar e diferentemente da parada da ancoragem equalizável eu vou dar um nó ou seja eu vou juntar um ponto aqui e vou dar um nó de tal maneira que se por qualquer motivo esse grampo ou esse grampo essa ancoragem ou essa ancoragem vier a romper né eu não vou ter aquele solavanco um nó grande que seria que é característico é um ponto negativo característico da ancoragem equalizável né então a qualquer ponto negativo dessa que depois que eu dou um nó eu não eu perco essa capacidade de uma de ter uma ancoragem equalizável ela vai estar equalizada na direção que eu desejo né então se eu quero colocar para cá para uma gente aqui o participante no escalador participante está subindo por um platô mais aqui pela esquerda ou então ele está subindo lá pelo outro lado lá pela direita então eu vou equalizar essa essa ancoragem separada naquela direção e ponto acabou a grande vantagem é que se eu tô numa parada numa ancoragem que ela me é suspeita por qualquer motivo uma ancoragem móvel algo parecido eu não vou ter aquele solavanco que de repente poderia arrancar toda minha parada na parede então aqui eu vou colocar deixa aqui no centro mesmo tá venho aqui nesse ponto e finalizo com um nó qual o nó a azelha um nó simples né posso fazer oito pode mas assim pensa que você vai estar usando fita você vai estar usando o cordinho que você tinha destinado para essa parada aqui eu tô com dois pontos mas imagina que eu tenho três quatro eu vou estar usando bastante cordinho para fazer essa parada aí né então vem aqui e faço a azelha olá vem aqui e jogo aqui dentro eu faço aqui a minha azelha certo e aí vocês perceberam que eu tenho aqui duas partes de fita né então eu venho aqui e aí aqui sim na nas duas partes da fita eu jogo aqui o meu mosquetão mestre percebam que aqui ó ela tá tá equalizada né para baixo se eu vir para cá ó chegou no ponto que ela sai da equalização né aqui ficou frouxo e da mesma maneira se eu for para o outro lado vai chegar no ponto que eu saia da equalização qual que é a grande vantagem qual que é o grande ponto positivo imagina aqui estourou aqui essa coragem né bom então ela tá aqui equalizada estourou a coragem o solavanco vai ser muito menor ok bom espero que vocês tenham gostado realmente esse tema ele é um tema muito extenso muito complexo e a gente vai com o tempo aí complementando com novos vídeos ok se vocês gostaram do vídeo de um joinha não esqueçam de compartilhar não deixem também de visitar o meu site www.victorcarvalho.net e se você tem alguma dúvida sugestão até mesmo crítica faça contato comigo através do meu e-mail que é o contato arroba victor carvalho.net ou através aí do próprio canal ok um grande abraço a todos e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí